Porque a pandemia da Covid-19 causou muitos impactos negativos na economia mundial, Estados Unidos, China, Brasil, países emergentes, todos tiveram uma queda considerável do PIB em 2020 e com o início da imunização, outros países começaram a recuperar o crescimento. Os dados do Fundo Monetário Internacional deixam claro que essa recuperação está diretamente associada ao ritmo de vacinação. Portanto, Thaís Herédia, é isso que eu quero combinar aqui com você agora para a gente explicar. A gente vai falar dessa conjuntura mundial, como é que o Brasil também chega nessa história e o que é que a gente está vendo acontecer no mundo, em torno da gente, com esse relativo aí, não é fim ainda da pandemia, mas uma diminuição na gravidade dos casos e dos contágios. Oi Carla, boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha, primeira coisa importante dizer é o seguinte, aqui no Brasil também tem festa. Além do Brasil, lá fora, nesses países todos que vão recuperar mais rápido do que o Brasil, também tem festa, também tem gente que descumpre as regras. Mas há uma diferença essencial que poucos países no mundo como o Brasil apresentam, que é a falta de uma coordenação nacional. não só para o tratamento da pandemia, e isso incluiu sim o planejamento de vacinação, como o plano de imunização. Então, essa é uma característica específica que coloca o Brasil. Se nos colocou ali nos primeiros do ano passado, que caíram pouco, esse ano nos coloca na lanterninha da recuperação, porque não fizemos essa, não tivemos esse roteiro de ações e planejamento. Uma coordenação nacional e um planejamento para a imunização. É interessante você falar nisso, porque, por exemplo, muitas pessoas citam os Estados Unidos, onde os Estados têm muito poder, realmente têm, fazem até as leis próprias, mas houve uma forte coordenação nacional, e isso podemos dizer desde o tempo de Trump, Donald Trump, que providenciou o início da vacinação. Você se lembra que no começo estava uma coisa muito descoordenada? Sim, cada um fazendo sua lei, de máscara, bota a máscara, tira a máscara. Isso, exato. E isso, quando percebeu-se o tamanho do problema, começou a haver, então, Antônio Fausto e outras lideranças partiram para uma coordenação nacional. A mesma coisa nos países europeus, a mesma coisa no Reino Unido. Quer dizer, teve uma fase de aprendizado, para depois uma fase de mais coordenação. Os números que eu vou trazer aqui hoje, Carla, mostram um pouco essa grande diferença na expectativa para a recuperação da economia. Aqui são os números projetados pelo Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, na última revisão que eles fizeram. A coluna daqui é o resultado do ano passado. O Brasil caiu 4,1%. A China foi o único país que cresceu no ano passado. Lembra? Até o presidente Bolsonaro falou assim, então, de brincadeira. Aliás, deles, né? Porque eles tiveram uma grande queda. É, eles crescem 6,7%. Exato. Mas, de qualquer forma, isso aqui, para eles, é praticamente uma recessão. Estados Unidos caíram 3,5%. O PIB global, calculado pelo Fundo Monetário Internacional, 3,3%. E o PIB dos emergentes, grupo do qual o Brasil faz parte, teve uma queda de 2,2%, muito influenciado pelo resultado da China. Agora, quando a gente olha para a recuperação, a velocidade lá fora é o dobro. Emergentes, 2,2%, vão subir 6%. Claro, de novo, puxado pela China, que subiu 2% e agora vai subir 8%. Estados Unidos, caiu 3,5%, vai subir mais de 6%. O PIB global caiu 3,3%, nunca na história tinha havido um resultado como esse. E vai subir mais de 6%. Aqui, o Brasil, essa previsão aqui é mais otimista do que as dos analistas brasileiros, que hoje mesmo subiram essa alta para 3,2%. Mas, de qualquer forma, a gente, com 3,7% de crescimento, a gente não recupera nem o que perdemos no ano passado. Então, fica claro que, tão importante quanto as medidas que foram tomadas no ano passado, auxílio emergencial, todos os pacotes de socorro às empresas e aos empregos, foram super importantes. Mas, faltou o plano da transição e essa coordenação para que a vacinação pudesse devolver essa velocidade ao crescimento. Agora, não é por falta de experiências anteriores, Thais, porque o mundo já viu crises enormes e o mundo sabe o que vem depois de uma crise, né? E o que tem que ser feito também. Fala um pouquinho para a gente sobre essa perspectiva histórica, das lições que se aprendem depois de grandes crises como essa. Olha, Carla, eu já li vários artigos sobre isso, mas o mais recente que eu li foi da revista The Economist, que é a revista inglesa, e ele traz uma perspectiva interessante. Claro que ele não olhou para o que aconteceu aqui no hemisfério sul, olhou mais para os países europeus, os Estados Unidos, mas o que ficou muito claro é que há três lições ali, quase como se fosse um roteirinho do que acontece num período pós-pandemia. Primeiro, o consumo volta, sim, das famílias, as famílias voltam a consumir, mas com mais cautela. Então, isso acaba levando uma recuperação, uma certa velocidade, mas não como era no passado. A segunda, uma mudança na oferta da economia. Você tem uma destruição enorme de vários setores e de várias empresas, e outros setores crescendo. Nós estamos vendo isso acontecer, mesmo aqui no Brasil, as startups, as empresas de tecnologia, isso acontece desde dois séculos atrás. O próprio artigo diz, startup não é uma coisa de agora, é só o nome que é novo. E o terceiro ponto que é o mais preocupante é exatamente como a sociedade reage, né? Inquietação social, uma desorganização política, para poder lidar com essa transição da saída da crise. É, exatamente, quando você tem um grande problema para enfrentar e acaba descuidando de outro. Acontece até na casa da gente isso, né? A sua cabeça fica voltada a enfrentar um problema grande de saúde e, às vezes, as contas não são pagas ali, porque a gente esquece as datas, perde o boleto, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, em escala global. Exatamente. Obrigada, Thais, então, por trazer aqui essa experiência interessante, né? Que já se viu em outros momentos.